E aí pessoas, bom, hoje não vou conseguir fazer um conteúdo mais elaborado, então vou deixar alguns cortes pra vocês. O primeiro corte é daquele podcast que eu fiz com o Baltar. Confira lá também, caso você tenha interesse, na descrição tem o link do podcast completo. Então, vamos lá. E deixa eu te perguntar, eu sei que lidar com o público é difícil pra caralho, né? Principalmente porque você acaba atingindo públicos diferentes. A gente sabe que pro público parece que tem uma rixa entre os caras que fazem conteúdo de custo-benefício e os caras que fazem conteúdo de peças novas. Então a galera acha que o cara que faz conteúdo de peças novas é o cara vendido, que não tá nem aí pro público, quer fazer os outros comprar Ryzen 5900. E o cara que faz conteúdo pra custo-benefício é o cara que, não, o cara tá ali trabalhando na honestidade, na humildade. O que é que tu pensa assim em relação a isso? Seu público é fiel ao ponto de, pô, vai te apoiar quando teu canal começar a crescer, quando as coisas começarem a melhorar? Ou você acha que eles vão torcer o nariz e passar pra outros canais, voltar pra outros canais? Ou se você pretende ficar, sempre continuar. Igual o MW lá, ele faz vídeo de coisa nova e faz vídeo de coisa antiga também. É, eu pretendo continuar fazendo do jeito que eu faço. Tanto de uma coisa quanto de outra. Vídeos novos, antigos. Isso eu não pretendo parar nunca. Mas é claro, eu pretendo crescer, né? E quando uma empresa dessas entra em contato com a gente, é como você disse, tu fica feliz, né? Tu fica... Pô, lembrou de mim. Tipo assim, tô aqui agora no canal do Baltar. São os primeiros convidados. Tipo... Você não imaginava isso há um tempo atrás. Então, tem isso, né? Aí vai ver, tem o hater lá. Tem uma pessoa que é hater de você, não gosta de tu, mas tá no meu inscrito lá e falou. Pô, tá fazendo vídeo com o Baltar agora? Já não gosto mais desse cara. Então, eu acho que é normal. Esse tipo de coisa existe em todo local. E tem muita gente que alimenta também. Não só, assim, o público que cria essa pecuinha, como tem gente que faz vídeo pra também criar mais esse... Vamos dizer assim, animosidade entre essas duas pessoas, sendo que cada um tá trabalhando ali com o que pode, né? Então, por exemplo, se uma empresa grande vier me contatar e ela tiver com bons termos, né? Também não vou aceitar qualquer coisa. Nem sei como que eles oferecem, mas tudo bem. Se me contatar com os bons termos, é claro que eu vou aceitar. Mas eu falo pra eles, ó, não vou parar de fazer o meu conteúdo. Mas igual você falou, tem o MW aí, o Bruno, todos eles recebem produtos dessas empresas grandes, né? Já vi o MW, o Bruno recebendo vários e ainda assim continuam fazendo vídeo do AliExpress. Eles começaram a receber até há pouco tempo, né? Há um tempo atrás eles não recebiam. Não recebiam. Mas olha só, eles estão recebendo mesmo fazendo vídeo do AliExpress. Então, os caras são vendidos? Mudou nada do conteúdo, né?